Analisamos as coisas que poderiam ter acontecido. Fizemos a autocrítica que sempre fazemos nas vitórias, nos grandes triunfos, com a mesma motivação e razão nesta estreia. Mas agora já estamos pensando no jogo de amanhã, que será extremamente importante. Esperamos mudar essa imagem e conseguir um bom resultado. Na Copa América, com uma estreia ruim, estamos obrigados a vencer uma das grandes equipes da Copa, e é assim com todos. Essa é uma dificuldade que devemos assumir, mas também é compreensível. E precisamos ter paciência com os jogadores para que eles tenham o ânimo de saber que podemos reverter essa situação, tendo um cuidado de não fazer algo que depois não possamos mudar. Podemos reverter, mas não podemos fazer algo que nos deixe em um estado de... depois de não poder mudar. Atacar, atacam todos os equipes. Vimos a Bolívia fazer três gols como há muito tempo não fazia. Então, todas as equipes atacam. A Venezuela atacou e por isso fez um gol. As formas de ataque, sim, são diferentes. O Brasil tem uma maneira e a Colômbia também tem a sua maneira. A Colômbia normalmente faz gols. Uma das suas virtudes é fazer gols. Tivemos a oportunidade de gols apenas na última parte do jogo e isso não pode se repetir. Não era a ideia. Queríamos ter criado essas jogadas desde o primeiro tempo. Tivemos a oportunidade de gols na última parte do jogo. Essa não era a ideia. Tivemos querido gestar essas jogadas de gols já desde o primeiro tempo.